Chegando aqui, já foram retiradas algumas vítimas, infelizmente algumas já estavam em óbito. Totalizando sete óbitos e sete feridos que já foram retirados pela equipe. O evento descrito poderia ter ocorrido, mas na verdade não aconteceu. Fazia parte apenas de uma simulação realizada nas escolas básicas municipais Irmã Neuza e Irmã Cecília, coordenada pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Educação Local. A intenção é tanto capacitar os nossos bombeiros militares para ocorrências que demandem uma gestão um pouco mais complexa Pois aqui hoje a gente trabalhou com cerca de 300 crianças E também capacitar os alunos e os professores para uma emergência Pois a gente tem certa deficiência nessa questão de plano de emergência Então hoje nós não temos uma sinalização, um sinal sonoro, alguma coisa eficaz para a saída das pessoas Esse contrato com a coleguinha, o abandono dos materiais Então esse foi o maior propósito nessa tarde Obrigatórios em todos os países, os treinamentos de evacuação de incêndio não são tão comuns no Brasil Aqui em São Lourenço do Oeste, por exemplo, as escolas municipais receberam pela primeira vez a simulação Sim, foi a primeira vez que foi realizado Foi realizado ontem em outra escola também do município, em parceria com o Corpo de Bombeiros E a reação dos alunos foi bem, eles estavam bem estimulados, bem entusiasmados com o que ia acontecer Até porque tudo que é novidade chama muita atenção deles E eles estão a participar, tiveram uma boa participação e gostaram muito de saber como lidar nesse tipo de situação As crianças que participaram da simulação compartilham suas impressões sobre a experiência Hoje eu aprendi muita coisa, né, sobre o incêndio também A gente se enfia em Indiana e organizamente para fora da escola, né, ficar comportado, né Porque tem, às vezes, se fosse uma situação real, podia ter pessoas machucadas realmente, né Com todo cuidado, com respeito também, né, tudo isso Foi muito, acho que é importante na escola também, acho que é muito importante ter isso Para os alunos aprenderem porque, né, a gente nunca sabe o dia da manhã O que eu aprendi foi que é sempre bom estar seguro e é bom você aprender, você se proteger também Segundo o comandante da 2ª Companhia do 14º Batalhão de Bombeiros Militar O planejamento é de expandir essas simulações para empresas também A intenção é que a gente possa fazer isso de forma regular, né, pelo menos de forma anual Pois quando nós temos empresas maiores, a gente tem uma brigada, nós temos um pessoal capacitado E eles sempre fazem simulações de evacuação, não só para incêndio, né, mas uma explosão, risco Ou qualquer coisa que possa acontecer E nós não temos esse hábito aqui na nossa região de praticar essa atividade nas escolas, né, com crianças Então foi, digamos assim, um ato pioneiro que a gente quer repetir mais vezes As crianças devem ter aprendido bastante e com certeza esse conhecimento vai se propagar para outras pessoas